Durante meia hora, o ministro falou sobre temas relacionados à área econômica do governo, como reajuste de servidores, cotas raciais, concursos públicos e gestão transparente. As perguntas vieram de radialistas de diversos pontos do país, como Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rondônia e Roraima. Diogo Oliveira destacou uma das prioridades do governo, a digitalização de serviços, o que, segundo ele, vai dar agilidade, qualidade, reduzir a burocracia e garantir segurança para o público. E essas ações devem ter impacto na contratação de novos servidores. Nós não vamos fazer uma simples reposição daqueles que saíram onde saíram, porque nós estamos digitalizando o governo, nós estamos mudando os processos de trabalho e isso vai gerar economia de pessoas em algumas áreas e permitir que a gente atenda melhor áreas que estão realmente necessitando de pessoas. Então, primeiro, nós vamos fazer revisão dos processos de trabalho, avaliação da real necessidade do órgão e, por fim, um plano de aplicação das pessoas. Cada pessoa que for autorizado o concurso a partir de agora, o órgão terá que justificar exatamente o que ela vai fazer quando ela entrar no governo. Mas a maioria das perguntas foi sobre a reforma da Previdência, prevista para ser votada em fevereiro no plenário da Câmara. Na defesa da aprovação do texto, o ministro frisou a injustiça do sistema de aposentadorias do país e o crescente rombo, que no ano passado chegou a mais de R$ 268 bilhões, situação que compromete outras áreas essenciais, como saúde e educação. Tudo isso vem sofrendo com falta de recurso, porque a Previdência vem consumindo um volume excessivo de recurso do governo. Para você ter uma ideia, 57% em 2017 de todas as despesas do governo foram com pagamento de Previdência. O outro motivo de que é muito importante reformar a Previdência é de que o sistema atual é um sistema muito injusto. Vou te dar apenas um número para a gente memorizar. As pessoas que se aposentam ganhando um salário mínimo, em média, se aposentam com 60 anos de idade. E as pessoas que se aposentam ganhando mais de 6 salários mínimos, se aposentam, em média, com 50 anos de idade. Você vê que tem uma tremenda injustiça exatamente contra aqueles que ganham menos. O que nós estamos propondo é um sistema igual para todos. O que nós estamos propondo é um sistema igual para todos.